Cais lotados. Muita gente procurando por atendimento médico por causa da gripe H1N1. E materiais importantes no combate à propagação do vírus estão em falta em alguns locais. São itens de higiene e proteção, como máscaras e álcool gel. Tanto de gente aí, todo mundo sem máscara. E é falta da... porque a gente paga por isso, né? Uma máscara, eu saí daqui pra comprar, custou 75 centavos. E aqui, tanto o funcionário quanto os pacientes, ninguém tá usando. A gente nem procurou, né? Eu tenho visto no jornal que tá em falta, a gente nem procurou. Não. Tá todo mundo sem? Tá todo mundo sem. Meu corpo tá todo dolorido, meus olhos tá doendo, meu pulmão tá doendo muito. Tô sendo muito, eu não sei o que que é. E você chegou aqui, eu tô vendo que vocês estão sem a máscara, o pessoal aqui tá todo sem a máscara. Você chegou aqui? Não tem máscara pra ninguém. Não tem máscara, a gente chega aqui, o pessoal já tá aí, todo mundo não tem atendimento, não tem médico, não dá informação pra nada. Flávia está com dor de garganta, mal-estar, febre e ânsia. Sintomas que deixaram ela com medo de estar com o vírus H1N1. Ela procurou o CAIS, Cândida de Moraes, e chegando lá teve que sair para comprar uma máscara porque não tinha. A moça pediu, avisou que tinha um rapaz lá dentro isolado e que quem pudesse comprar as máscaras antes de entrar porque era muito perigoso. E aí a gente saiu pra comprar porque o CAIS não tem pra fornecer. A demanda por estes materiais aumentou muito nos CAIS e a falta de alguns deles acontece pelo uso indiscriminado. Não é todo mundo que precisa usar a máscara de proteção. Há uma apreensão enorme por parte da população em relação ao uso da máscara. Hoje, todo paciente que chega na nossa unidade e ele chega pra receber o atendimento e ele está tossindo, de imediato já vai ser oferecida uma máscara cirúrgica pra esse paciente fazer o uso dela. Não há necessidade dos acompanhantes, das outras pessoas que não apresentam tosse, fazer o uso dessa máscara de forma indiscriminada. Isso tem gerado um pânico pra toda a sociedade, pra toda a população de forma desnecessária. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, já foram confirmados 44 casos de H1N1 em Goiás. Três pessoas morreram. Além destes casos, 33 óbitos ainda estão sendo investigados. Quem precisa vir até um posto de saúde está com medo. Muito medo, até então é encaminhamento pro meu filho. Ele está dentro do carro, de máscara, álcool em gel, não quis descer com ele. Foi até meio difícil, porque eles queriam que ele passasse por atendimento. Eu não tenho coragem de colocar ele dentro do hospital, sabendo que já tem três pessoas em estar isolada aqui dentro, com suspeita. É um momento preocupante, nós temos casos registrados, mas não é um momento de epidemia. Nós não vivenciamos um momento de epidemia.